O vereador Carlão do J.A.C. também estou entregado ao projeto Esporte à Vida, Rio Preto sem Droga, projeto TV Golazo. E convido a você, internauta, para participar da semifinal da Copa Zona Sul de São José do Rio Preto. Você, que faz parte do Esporte Amador, como eu faço parte do Esporte Amador, venha convidar toda a população de São José do Rio Preto para que venha assistir esse belíssimo espetáculo que é na Zona Sul, que é a semifinal do campeonato.